A estiagem que já dura 102 dias na capital federal pode estar perto do fim. Apesar da interferência da massa de ar frio, que reduziu as temperaturas na região sudeste, está perdendo força e a tendência de que o clima possa voltar a subir no Distrito Federal, a boa notícia é que a massa de ar quente e seco também está perdendo força na região centro-oeste, criando a possibilidade de chuvas ainda neste fim de semana. Para o dia de hoje, as temperaturas devem registrar mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 60%.